Bom pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo para o canal, então já vai deixando aqui o teu like, subscrever no canal, acionar aquele sino e dar as notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ, ok? Hoje eu vou trazer um vídeo, vamos fazer um, tratar sobre um tema muito importante, falar sobre os Correios de Moçambique, ou nada, vou fazer um vlog falando sobre os Correios de Moçambique, recebeu uma SMS agora que uma encomenda chegou e eu estou indo buscar lá, você deve estar se perguntando, por que recebeu uma SMS de uma encomenda que devia chegar na tua porta? Ah, vou explicar para vocês, por exemplo, aqui em Moçambique, já que nem todas as casas tem caixa postal em casa, as encomendas quando chegam no exterior, de onde for, nós como os donos das encomendas, temos que nos deslocar a todos os Correios e buscar as encomendas lá, para quem não tem caixa postal, mas para quem não tem caixa postal, a encomenda com certeza chega até na sua casa, de boas, suave, e para ter uma caixa postal ali, paga-se uma taxa, para poder criar a caixa postal e tudo mais, como eu não estou, não sou de todos, todos os meses que eu recebo encomendas, que eu compro algo de fora, então eu prefiro não ter caixa postal e sair daqui e levantar lá mesmo, então, estamos aqui iniciando mais um vlog, vai deixando aqui o teu like e subscrever no canal, acionar aquele sino das notificações para não perder vídeo aqui no canal, mano, deixa eu estar na área com mais vídeo, para vocês sempre, deu uma retocada no meu cabelo, está como? Uma bagunça, mas daqui a alguns dias melhoras, ok? Vou para os Correios agora, saindo agora, eu vou para os Correios, estou com o Hugo, só que está trocando bem com minha irmã, não sei se está afim de mim, minha irmã, não sei, mas o que, vou lá, levar em encomenda, quando eu voltar se der, vou passar do barbeiro, dar um grau nesse aqui, fica como? Bonitão, uma bazar, nego, está sonhando em ser presidente, então vamos lá, não vamos da nave, vamos de chapa, vamos do ônibus, porque ninguém tem habilitação aqui, se eu tiver habilitação, a gente tem que ser prezeria, da navezeira, dá lá um saludo aí, manda para o pessoal se inscrever aí, fala para o pessoal se inscrever, O que é sua sobrinha, mano? Que t-shirt podre? O que é isso? Então, essa t-shirt não sabe jogar, sempre que eu jogo com o Irving no WinBate, o que, em 2021, o cara falha para caralho, mano, eu jogo de quê? Agora, quando eu jogo? Eu jogo de barba, barba é o brabo, não faz nada, meu, porque você quando joga de ir, Eu pego o boneco assassino, também eu sou bodybuilder, eu pego o boneco assassino, o boneco assassino é mais bravo, ele conhece, mano, está um sol como? O dia está lindo, sol ensoralado, o sol está limpo, está bem azul, está bem fine, estou curtindo, pena que o sol está como? Estralando, mano, você viu que no Brasil está nevando? Ah, vi uma foto de uma coisa, está nevando lá, está tipo, no status de Rude, vi também umas paradas, eu olhei, um amigo meu mandou umas imagens lá, está nevando, mano, aqui é o último gelo. Estavam a fazer bonecos de neve e tudo mais, eu fiquei tipo, nossa, what the fuck, que legal, hein? Olha aí, dá para ir no Brasil, curtir todo tipo de clima, está ligado? Não, que tal, pegar essa ideia, tipo, o Brasil curtir todos esses climas, neve, calor para caralho, e para o Rio de Janeiro, curtir um calorzão pesado, daí para o sul, um furio, mano, esquece, não tem como, não tem igual, não tem igual, não levei. Vou ter que comprar máscara lá em frente, porque a minha máscara também está bem suja. Você é o influencer, andar sem máscara. Não, vou comprar máscara aí. Você já contaminou 10 pessoas. Caralho, mano, olhe para a minha rua, não tem ninguém, como vou contaminar alguém? Não tem ninguém nessa rua aqui. Não sei o que, vou comprar máscara aí em frente, aí, porque eu também estou sem máscara também. Qual era a realidade que você queria passar? Já andamos tipo, cheio de quilômetros, não passou nenhuma gostosa, só passamos blocos. Fingindo-se de mulher. Caralho, eu ainda peguei a pesada. Não é a realidade. É a realidade, por isso você saiu feio, né? O que? Porque eu, mano, eu hoje me olhei no espelho, né? Sinceramente, eu posso não ser bonito, mas do jeito que eu me senti ontem, foi tipo... Surreal. Surreal. Hum, é mesmo! Ideia, pessoal, tipo, eu vou estar começando com um projetinho marrom, tá vendo? Tentar começar a colocar músculos. Quero imitar bodybuilder. Vou tentar começar a colocar músculos nesse corpito aqui, ó. Fica como? Gostosão. Fica gostoso pra mim, né? Não tô ficando gostoso pra ninguém. Gado. O importante é... Malha pra pegar mulher. Gado demais. Também eu não malha pra pegar mulher, não. Tipo, só um projetinho, só... Suave, de boa, sem... Sem pretensão nenhuma, tá vendo? Que merda, hein? Sabia não? Sem pretensão de pegar nenhuma velha. Se alguma brasileira quiser, aqui, ó. Olha aqui, ó. Caralho. Muito cash! Muito cash! Você sabe que se você namorar uma brasileira, você vai gastar mais do que devia, né? O quê? Porque a moeda brasileira vale mais que a moeda uns amicanos. Foda-se! Automaticamente você não vai dar mil medicais dele. Foda-se! Se eu for comprar, você não é que eu vou mandar pra lá. Caralho! Vou comprar com medical. Desgraçado. Mas é o quê, pessoal? Mais um bloco. Só vou voltar a gravar isso aqui. Como é que é? Dá pra ver? Nice, mano. Mas é isso aí, pessoal. A gente tá caminhando agora aqui, vamos pra o ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Pegar... Tô ligado. Pegar o ônibus, entrar no centro da cidade, ir pros Correios, pegar a encomenda, pegar a encomenda e ver o que a gente vai fazer. Vocês daqui, não são eles que trazem, é você que vai levar. Você tem que ter caixa postal pra eles trazer. O quê? Tem que ter caixa postal pra eles trazer. Mesmo? Se tiver, não trazem. Tem, trazem. Não trazem. Trazem, senhor. Não trazem. Ei, eu me lembro que você comprou a minha encomenda pra empresa da minha irmã que trabalha. Empresa. Empresa. É tipo... Trazem, senhor, pá. Empresa. Só que você sabe, eu vou saber que nem todos tem caixa postal, senhor. Não trazem. Não trazem. Quer apostar? Hã? Vamos perguntar? O quê? Quanto, quanto? Claramente eles vão dizer que trazem. Se eles são os Correios, se eles são os serviços deles. É basicamente você falar como... Perguntar um policial. Vocês prendem ladrão ou não prende? Não, não prendemos. Não é possível. Caralho, então eu vou falar trazem, porra. Não trazem. Trazem. Só trouxeram porque era empresa. Trazem. Nada. Trazem. Uma puta é que trazem. Aqui também trazem. Não trazem. Trazem. Quer discutir? Vamos perguntar. Não, eu vou perguntar. Hã? Mano, é possível eles negarem que fazem o trabalho deles? É o trabalho deles. Por isso que vão dizer que trazem. Então trazem. Não trazem. Já experimentou? Hã? Você já experimentou para dizer que não trazem? Por que eu já? Você experimentou o próprio. Comprei para o serviço quando trabalha minha mãe. E trouxeram, o quê? Então? Servi... Empresa. Uma instituição. Eles são entregadas para a instituição. Vai tomar. Para singular não entregam. Para inscrito é isso, caralho. Para inscrito é o caralho. Sabe que eu estou falando a realidade. Aham, sei. Caraca, vamos descer agora do ponto de ônibus. E hoje está muito... Como comentar, está cheio de carros. Está cheio de carros no fim da cidade. Também meio de semana hoje. Sim. Já está cheio de gente aqui. Então a gente vai caminhar aqui. Até que aqui, onde eu acabo de descer, não é o bem, é o ponto de ônibus, tá ligado? A gente sempre se viu aqui só para filmar mais textos para vocês. Aqui é uma igreja. Isso aqui é a igreja católica. É católica. Hoje eu vim passar culto uma vez aqui. Uma cerimônia aí. Um homem meu que morreu então era católico. Eu vim passar culto aqui com a família. É basicamente isso. Caralho, pessoal. Já comprei minha máscara. Comprei lá antes do ponto de ônibus. Vai ela aqui, estou com o trajetão de máscara agora. Vamos aí, vamos para os correios agora. Like. Por que não deixar o like? Ei, fala lá, dá-lhe uma coisa. Uma oportunidade de mostrar um conteúdo único em Moçambique. Um louco a gritar. Um louco a gritar? Esse não é louco isso aí. É um pouco. Você definitiva a ver o que você esperou. Não parece louco. É isso. Mas vamos lá. Está esquisito, sabe? Acho que é parte da visita do presidente hoje para aqui. Ah, já percebi. Ah, já. Hoje o presidente está aqui na minha cidade hoje. Ei, fala lá, eu quero participar do seu código. Hoje está mal pretendendo participar do vlog. Por isso que a cidade da movimentação está cheia de carros. Pode admirar. Vamos ver como está isso. Está lotado de carros. Eu sei por isso que... Que está cheio. Mas é isso aí. Estamos caminhando agora aqui. Vamos para lá. Eu odeio motoristas daqui de Timói, sabe? Os caras não respeitam os pedestres, mano. Eu estava na prioridade para passar. Já tinha começado a minha travessia. E ele vem meter o carro dele na minha frente, tá ligado? Parece que não fizeram habilitação. Não fizeram carta de condição. Que merda, hein? As torres de comunicação. Ei, esse cara, está a ficar ali? Não. Não. Mas vamos caminhar, tomar mais takes. Mais coisas para vocês aí. Apreciar a vista única. É isso aí, pessoal. Vamos para chegar aqui nos Correios. Muito bem. Nesse edifício aqui. Então, se eu preciso atravessar pela outra rua. E já está. E a gente está lá dentro dos Correios. Correios de Moçambique. Correios que não fazem Correios. O que você tem a dizer sobre os Correios de Moçambique? É uma armazeninha em Correios. O que você tem essa definição? O que você tem a armazeninha, a nossa gente, que é a gente de Gui Buçambique. A gente tem a entrada de Gui. Não tem a entrada de festival, mas tem a entrada de Gui. Estamos dentro. De lá procurou. É procurou. Porque você tem que procurar o recibo. Ele me encomenda. Vamos procurar lá. A cada encomenda que a gente compra vem com o recibo. Então, quando você achar o recibo, eu vou achar a tua encomenda. Super prático. Eu acho que é prático. Mas não seria prático. Se você chegasse em Galena. Amadou? Daiquiri. O nome? Júlio. Como vocês estão aqui? Somos? Ataxista que botica de pagare de zentinho de médicares. Zentinho de médicares, de abascamento. Um juventudele reais. É taxa. Você botica de pagare? Não pode passar o número de telefone. Olha o número de telefone este aqui naxia. O editor vai embaçar. editaremos e o editor sou eu mas ok vamos esperar aqui só entregar é isso aí pessoal já está já levantamos deixa ver porra quero abrir porra ué quero mostrar esse ganho sai daqui vai mostrar sem contato sai sai porra seu idiota mano encomenda minha já quer abrir o balcão está aí esse que irá abrir minha encomenda aqui já estou a amar é para a comida para nós Uau basicamente esse é o difícil Correios de Moçambique vai lá abre lá para nos ver vamos vamos comer eu estou com fome eu vou matar bichinho abre vamos esperar aqui você abrir caralho nego está pôr na boca eu sou imune é imune mano se você pegar o convite não vem na sua casa eu vá para o reto lembra quando eu fiquei doente daquela vez aí o Valdemiro não vem na minha casa por uma semana inteira eu vou bater o game daqui vou bater uma seca ele comprou com frufru e tudo mais agora eu vou dar cinco estrelas a memória está com direito a frufru mano como eu falei a cidade de hoje está muito cheia hoje uma baguncinha fazer uma bagunça aqui destruir todos os pneus dos caros olha tem uma tem uma uma iguel uma iguel não é iguel tem uma iguel bem na na memória 16 gigas um pente de 8 e um pente de 8 eu sou uma 16 gigas não é melhor assim ó a cidade está desse jeito cheia bem movimentada eu odeio entrar na cidade desse jeito movimentado assim eu gosto de entrar quando está mais vazio dá para mim gravar de boa e tu que sabes como é que eu sou mas nem tímido tá vendo é então essa parada de gravar na frente das pessoas estou para dar timidez né mas foda-se eu prefiro gravar quando não tem pessoa mano olha o banco de moçambique mano mano você vai no banco de moçambique olha olha para o banco de moçambique olha que coisa bonita mano cara já abriu já abriu as memórias que merda hein mas ok vamos comer agora vamos comer qualquer coisa eu saio de casa agora são tipo que já vamos para as 13 da tarde 13 horas e eu ainda não comi nada vamos colar aí na aí na Lúcia aí comer qualquer coisa tá fazendo publicidade vamos colar aí na tu e depois de ir para casa e se liga só como tá cheio no banco nesse banco aqui mano tá full cheio de pessoas tá cheio de pessoas aí nesse banco desse jeito assim mesmo o nego tá apaixonado pela memória imagina se tiver acesa como vai ser e mano eu gosto de pau duro caraca caraca eu pensei que teu pau gostaste de coisa melhor fica de pau duro só para minha memória eu sei melhor que mulher tem certeza que você melhor que mulher cara que gratida minha irmã mas você já que falou é melhor que mulher acho que você não merece isso cara se sua irmã vai rodar ruins jogos da hora se sua irmã vai rodar ruins jogos da hora foi longe demais e ainda vamos comer e vai com mais dinheiro vamos comer sandys de ovo mano é bem mais barato varendamento cai sandys de ovo sandys de ovo sandys de ovo e que é 60 pontos mano para não sair de casa bater umas omelettes cara nego safado vamos comer mais paradas aí e é nóis é isso aí pessoal vamos olha apanha essa aqui o que? um lebo uma sandys e uma memória aranha para processar os alimentos aaaah para ver para comer então vamos comer aqui a gente já volta com vocês para terminar esse blogzão aí é nóis espero que tenham gostado se quiser gostar deixou o like e fique com esse take desse cara degustando os alimentos então é isso aí pessoal já terminamos aqui terminamos de comer encheu encheu um uma chá e brincou por isso eu engasso e comeu de novo não deu para comer porra nenhuma eu tomei basicamente um lebo e comi uma sandys eu não comi um hamburgue porque o que? em casa estão a fazer matar bicho e contaram comigo eu não disse para não dispersar comida né sabe como é que é então vou para casa agora aqui vou tomar a minha fome vou tomar a minha fome agora aqui estamos juntos vou mostrar mano esse banco está bonito mano banco de Moçambique não sei está incrível está bonito deixa eu mostrar como está mas está bonito então pessoal vamos para a paragem que vai direto para o nosso bairro e por causa do bairro aqui em Moçambique tem só paragem tipo a gente vai para Tambara 2 tem só a própria paragem para as Tambara 2 então a gente vai pegar chapa a gente diz chapa e ônibus ou autocarro a gente chama de chapa por aqui vamos para lá e eu chamo de ônibus crime pegar o ônibus e para casa ônibus crime aqui é o parque infantil mas ninguém vê que a minha cidade não tem parque infantil público só tem parques privados está ligado e aqui é a EDM a empresa responsável por distribuir corrente elétrica na minha cidade você bate um sorvete aqui esse é para comprar um iPhone um sorvete daqui custa um iPhone mas ok essa é a EDM a empresa que distribui corrente elétrica na cidade fica aqui o edifício descara do lado temos o hospital provincial da cidade é o maior hospital que a gente tem da cidade não se fica em coma o maior humor ao vivo o pessoal ali quando fica doente fala nossa não me deixa sozinho aqui sinceramente parece piada mas o pessoal tem medo de entrar aqui ficar dois dias de baixa nesse hospital ou você sai na maca inconcente ou você ou você não sai é sim é sim é sim isso me fora sabe eu sou um burro percebi agora casa mortuária é tipo ao lado assim sim casa mortuária é aqui por isso que o que acontece a casa mortuária da cidade é ao lado do hospital provincial isso quer dizer que é mais fácil eles te mandarem para casa mortuária do que te mandarem para casa então acho que tem coisa aqueles aqui gostaram eu também estava faltando e para piorar ao lado da casa mortuária tem um sítio onde vender caixão tá ligado os caras da casa mortuária os caras que vendem caixão dizem está faltando o que clientes o estoque está lotado o que os caras da casa mortuária dizem nossa os gorifos estão vazios mas posicionistas mas para por aí ainda estava a fazer piada mas eu também tenho medo de ficar debaixo nesse hospital você sai ou você sai de maga ou você sai de maga inconsciente não é isso? a gente vai pegar esse auto semi-colotivo também pequeno e vamos para casa estamos no chapa estamos no auto carro e vamos para casa encontrei um blackout aqui o maior youtuber de free fire da cidade esse cara comando os maiores cornos você não é do país? do país acho é isso é isso mesmo vamos no bazar vamos para casa chegar lá e finalizar esse vídeo com você e para piorar é que o blackout está me fugindo x1 ele é macer no gta? não é isso não é isso fala fala você é macer no gta não fala é macer no gta não é isso estamos falando agora você é macer no gta? não sim você é macer no gta? não é isso não é possível coloca aquele replay ok vou colocar replay eu vou lhe amassar no gta O único gajo que nos amassou foi Gend, dava nos amassar nos dois Mas um X1 e você, eu te amassei Agora só falta... Nossa Agora só falta eu ir lhe amassar no território dele No Free Fight Por que vamos no Fortnite? Ah, no Fortnite você não vai clicar nem um pouco No Fortnite tu não clica aqui Espera, eu sou o rei da moradoria no Fortnite, tá gente? Mas tem... tem... Gend não está, eu que sou o rei Pessoal, vocês quiserem um X1 eu com esse cara aqui? Comenta aí Deixa eu ir lhe amassar no território dele Isso não é pessoal? Caralho mano, queria meter 5 pessoas em um banco Hoje é o que? Let's go Até quando a gente estiver em casa Até no X1 Com ele É isso aí rapaziada Nós estamos no bairro, estamos aqui ó Acabamos de descer daquele chapinha aí Aquele onde? Aquele mini base Eu quero te contar uma história com você Conta uma história do que? Conta lá Filma aquela montanha aí Só que você tem que gritar para sair o outro fogo aí Não, não... Ah, sou o vírus Você dá uma redição e aí Já filmou? Dá a sua Dá a sua Dá a sua montanha Porque ele vai contar uma história Em 1986 Ali tinha uma estátua de Cristo Redentor Caralho Roubaram De nada Apareceu no Brasil uma igual Ei, onde é que apareceu o Cristo Redentor no Brasil? Caralho Eu não ia contar a minha história Eu não tinha pensado Não tinha pensado no que? No ano que foi Mas no ano que apareceu no Brasil Sabe quem inaugurou aquela aí? Aquela estátua? Foi Getúlio Vargas Foi o cara que inaugurou aquela estátua do Cristo Redentor Que saiu daquela montanha Os caras do Rio de Janeiro são ligeiros E depois E depois A montanha Até hoje Você consegue ver a lágrima Por isso que chama Cabeça de velho E é uma cara triste De amargura Porque roubaram a estátua que estava lá Pois é Os caras do Rio de Janeiro são ligeiros Viram passar férias Dois caras de uma moto Dois caras de uma moto Dois caras de uma moto Serão no Brasil Vim passar férias aqui E levaram a estátua do Rio de Janeiro para o Brasil Daí O Getúlio Vargas inaugurou Disse É nossa a partir de hoje Achei só é pessoal Já estamos no bair Já estamos em casa Cara Gostei demais Achei que era até gravada esse vlog aqui Foi muito interessante Tu olha como parceras Ugo Raposo Achei no like aí Caralho pessoal deixa like Uma meta de like puto 727 727 mil likes Caralho 7 mil likes pessoal nesse vlog aqui Vamos bater em 2071 Isso aqui Olha o que Nossa estão a abastecer o que Vou mostrar todos os refrescos que temos Energético Temos energético Isso tudo é basicamente o que vem aqui Água tônica Sumo Um refresco que todo mundo conhece Outro que todo mundo conhece Esse que todo mundo odeia Mas oi Todo mundo odeia Todo mundo odeia esse sumo mano Ninguém gosta daquele sumo aí Mas oi É uma bosta mano É amargo E o dia termina como E o dia termina como Eu aqui ó Aliás eu vou terminar o vlog O dia não termina Agora são tipo Três horas Três quatorze acho eu E eu tô aqui O Hugo tá preparando comida Pra dar pro seu cachorinho Pra seu cachorro E o cachorro tá super com fome mano Tá amar Olha lá Olha lá É Olha rapaziada Eu vou me dar Adivinha qual é o nome desse cachorro Aí gente Começa com M né Olha que seja Eu acredito que o cara deu o nome do cachorro dele De M O nego deu o nome do cachorrinho dele M Olha é bonitinho pão Um peach É fêmea Que significa que Daqui algum tempo O TJ vai ter um cachorro Vai ter um peach Pra cuidar Ei Emin 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 tá com fome mano Não Pedaços de carne Pra o cachorro comer Mano Dá um pouco pro cachorro comer Nada Por que não senhor Por que não Ah Esse aqui tem que educar Ele só come Quando eu mandar Não vai falar que é maltrato animal Não Não Ele só come quando Quando eu mandar Mas tipo Procedimento normal Pra ele obedecer Tem que fazer isso? Sim Pior que ficou quietinho Pior que ficou quietinho Fica assim Só que agora Tá com fome Muita fome É que hoje Isso aí Eu não teria tempo pra fazer isso mano Assim Eu Tipo Eu sou a pior pessoa pra cuidar de animais Tá ligado Tipo Nem de mim mesmo eu cuido Então Eu também não cuido bem Eu não teria tempo Não 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 teria todo o tempo aí Mas pessoal É isso aí mesmo Esse vídeo aí Espero que não gostar do vídeo Se gostou deixa o like aí Subscreva-se no canal Açando o sininho as notificações Comenta aí Que você quer que eu faça Num daily vlog Uma coisa interessante Que a gente possa fazer num daily aí Só sair pra fazer coisas aí Então Tamo junto Tamo nesse processo de levar vlogs Pra vocês Pra vocês tiverem gostar desse estilo de vídeo Se tiverem gostar mano Fortalece no like Comenta aí No meu instagram Também daí Me segue no instagram Tamo lá caminho dos Mil seguidores no insta Logo mais Twitch Tem minha Twitch também em baixo Logo mais Vou começar aquele projetinho Vou entrar no ginásio aí Se vocês quiserem ver Vou gravar tudo aí Vou ficar como Vai estar fitness Fitness Bombado Gostosão Me segura hein Vou estar lá como Deixa o like Subscreva-se É nóis Até a próxima